Rodolfo Potiguar, aí o passe nas costas do Bileu, Cássio na área pediu, Lessa é pra ele, Lessa! Gol do Salgueiro! Anderson Lessa! Festa da torcida do Carcará, Lessa entrou agora há pouco, no lugar do Estevão, do Estevão! E aí o cruzamento do Cássio, a bola passou na frente da defesa ali, passou pelo alemão, passou pelo goleiro Fred e chegou pro Lessa completar pro gol! Lessa abre o placar aos 29 e meio do segundo tempo, Salgueiro na frente, Anderson Lessa, comemorou muito ali com o Berger, fez o primeiro dele pelo campeonato pernambucano, Carcará voando mais alto agora, Chiquinho! Tchau! Tchau!